Olá amigos, estou aqui mais essa vez, vou mandar um bisu para vocês aí, carro com motor rateando, motor falhando na subida, motor falhando, rateando, muito ruim andar assim né, então vamos lá, bom vamos lá, eu já dei um bisuzinho para vocês no outro vídeo que eu fiz da vela, então né, motor rateando, um dos testes rápido né, anda com carro, andou, as velas tem que estar quentes por igual, quer dizer, a que estiver menos quente, você sabe que é essa vela que tem um problema nela, tudo bem, então vamos lá, aí você trocou a vela, botou uma vela que você sabe que está boa e não resolveu o problema, você vai partir para quê? Para o cabo, o cabo sai do distribuidor e alta tensão, vem daqui alta tensão, vem da bobina para o distribuidor né, ele não anda se não tiver alta tensão aqui, no cabo da bobina ok, mas está tendo, está dentro do distribuidor e está distribuindo para vela, porque o teu carro está andando, ele só está rateando, não é isso? Então, se não está chegando na vela, aí com certeza cabo do distribuidor galera ok, e o cabo pode trocar só um, se tiver só um, troca só um, não há necessidade de trocar todos os cabos, ok pessoal? Bom, foi dado o bisuzinho aí de hoje, valeu galera, quem gostou dá o like aí, curte aí, fiquem com Deus, até a próxima!